E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. Mais uma semana que começamos, pessoal. Pessoal, vamos começar mais uma semana com reabastecimento aéreo. O título da missão deve ser editor de missão de revo, alguma coisa assim parecida. Essa maquinona que está aqui na sua tela é o Mirage 2000C. O Mirage 2000C, eu tenho um módulo dele e vou incluir ele aqui nas minhas missões de reabastecimento. Todo mês de julho, durante todas as semanas, eu faço reabastecimento de todos os módulos que eu tenho. Hoje, segunda-feira, eu vou criar a missão. Então, bora lá, sem muita conversinha. Eu vou criar a missão e fazer um teste simplesinho para ver se o tacanho e o rádio estão funcionando. Amanhã começam as missões de revo. Então, vai ser hoje, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Até sábado, vai ter vídeo de reabastecimento aéreo do Mirage 2000C. Hoje, eu vou criar a missão. Por isso, acompanha aí. Bora lá. Beleza, já caiu aqui no mapa do Cáucaso. Só mudar isso aqui. Cadê, 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 cadê? Cadê esse satélite? Não, altura. Aqui vai dar. Beleza. Então, vamos usar Senac como base de apoio e vamos colocar o nosso avião-tanque aqui perto de Batumi. Só salvar isso aqui. Salvar, salvar. Vamos colocar teste. Teste Revo 1. Esse aqui é só o nome que eu estou salvando, pessoal. Vamos criar a missão aqui de revo. Vamos começar com o avião-tanque. O Mirage 2000C, no caso aqui, eu vou usar o KC-135. Aquela versão que tem a sonda atrás também. Deixa eu ver aqui. Beleza, vamos colocar ele bem aqui. Já vou trocar a altitude dele. Vamos colocar 16 mil pés. 16 mil pés. Vamos trocar aqui para a Revoel. Esse 135, ele só tem o sexto. Na verdade, ele só tem a lança. E o MPRS-tanque, ele tem os dois. Mas parece que os dois não funcionam adequadamente. Mas eu vou usar só a sonda, então vai ficar de boa. Vamos colocar a linha ACE. Vamos dar o nome dele para a equipe de sugestivamente de Revoel. Vamos dar lá em cima. Revoel. Deixar. Vamos deixar aquilo ali por enquanto. Beleza. Quando você cria aquele lá a primeira vez no mapa, ele já configura esse aqui para você. Só que vamos trocar esse aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu vou trocar para Y e vou colocar 55. Então, o TACAM dele, na hora de eu digitar lá no panel da aeronave, será Y55. Y55. O rádio será 251. O rádio será na frequência 251. Isso aqui a gente tem que configurar no preset da aeronave. Beleza. Só colocar alguns A-Points aqui, que é importante. Vamos adicionar um A-Points aqui. E o outro mais ou menos aqui. Deixa eu ver que distância ficou esse aqui. Tem que ficar no mínimo uns 50 milhas. Beleza. Aqui vai dar. Vou só conferir a altitude aqui. Beleza. 16 mil. E aqui no A-Point 1, vamos colocar um negocinho muito importante. Mas muito importante mesmo. Que é esse aqui. Vamos colocar uma órbita. Essa órbita Race-Track. Essa é a velocidade que também eu vou mudar. Vou colocar 370. Vamos salvar. Race-Track. O Race-Track é o seguinte. A aeronave, em relação a esse ponto e esse ponto A-Point 1 e 2, ela faz esse trajeto aqui com o mouse. Ela chega aqui, abre, vai lá, faz uma reta, depois abre, volta e fica fazendo esse círculo assim. Um círculo bem fechado, por sinal. A distância entre essas duas voltas dos lances para ir e voltar é de mais ou menos 20 mil. Então, ela faz isso aqui com o mouse. Faz uma curvinha, depois volta. E vai fazendo isso aqui. Ou enquanto tiver alguém reabastecendo. Ou quando ele entrar em bingo, ele pausa na base aérea mais próxima. Quando você não configura um lugar para ele pausar, ele faz isso automaticamente. Então, não se preocupar. Isso aqui é só para a gente usar ele como reabastecedor aqui. Não é nenhuma coisa, missão complexa. Então, vamos deixar ele desse jeito aqui. Vamos conferir. No A-Point 0, você já configura o Takan dele, de acordo com a sua preferência. No A-Point 1, você vai colocar uma órbita. E no A-Point 2, ele vai ficar como um tanque. Então, ele vai ficar fazendo isso aqui. Vai lá e volta. Vai lá e volta. Vai lá e volta. A velocidade, geralmente, você tem de ajustar. Principalmente de acordo com a sua aeronave. No caso aqui, nessa altitude e com a aeronave que eu vou usar, que é uma Mirage 2000, eu coloquei nessa velocidade aqui para ele fazer o Racetrack. Você pode fazer uns testes e fazer uns reajustes, né? Como não tem um checklist mostrando para nós como monta essa missão, geralmente eu monto, reajusto a velocidade, faço um teste e depois eu mostro para vocês. No caso aqui, o avião tanque já está pronto. Vou só salvar aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Vou deixar esse horário aqui. Você pode mudar também. No caso aqui, vai ser durante o dia. Lógico, né? Ah, é. Eu vou fazer uma missão dessa noturna também. Deixa eu colocar a minha aeronave aqui. Deixa eu ver aqui. Cadê você? Cap. Cadê o Mirage? Cadê o Mirage? Mirage 2000. Ih! Eu queria colocar a skin do Brasil, filho. Acabei esquecendo aqui. Eu ia colocar a skin do Brasil, mas depois eu refaço o vídeo aqui. E vou deixar isso aqui só para vocês verem como é que se monta, viu? Pera aí. Deixa isso aqui por enquanto. Não, não. Está errado mesmo. Droga. Eu queria a skin do Brasil, filho. Vou ter que fazer de novo. Ai, 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 filho. Eu quero a skin do Brasil, filho. Pera aí. Acho que não tem, não. B, 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 B. Tem, não. Droga. Pera aí, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Pera aí. Criar. Aqui, ó. Brasil. Vai para cá. Calculo já está, beleza. Agora sim. Desculpa aí, pessoal. Vamos voltar aqui de novo, rapidinho. É melhor que eu crie de novo. Vamos colocar o avião que está aqui. Vamos dar uma função de refuel. Esse aqui. Esse. Aqui ele vai ficar com 16 mil pés. Beleza. Vamos editar esse aqui. Aqui vai ser Y. Aqui vai 55. Vou salvar em cima daquela anterior. Não tem problema. Volta aqui. Vamos dar o nome para ele. Revo. Aqui é tudo feito ao vivo, pessoal. Sabe como é que é, né? A gente vai ficando velho, vai ficando lerdo. Beleza. Então, basicamente, o endpoint 1 vai ser isso. Eu vou colocar o tacão dele, 55. E aqui, você puxa para o nome dele. Agora, identifica ele. Beleza. Agora, vamos colocar os endpoint dele. Aqui, eu já coloquei a altitude. Então, todos os endpoint que você colocar subsequentes vão ser iguais. Vou colocar um aqui e outro mais ou menos aqui. Essa distância aqui, quanto maior, melhor para você, que aí dá tempo da aeronave se estabilizar e ela não ficar em curva. 50 milhas, no mínimo, daí para cima. Aqui vai ficar como o tanker. O endpoint 1 é o mais importante. Vamos colocar uma rota aqui. Vamos adicionar. Performance task. Orbita. Race track. O race track aqui, eu vou colocar 370, mas isso aí você pode ajustar. Você pode criar missão e configurar e ver se a velocidade fica aceitável para a altitude e para a aeronave que você está usando. Geralmente, quando você coloca em altitude muitas elevadas, essa velocidade aqui, ele altera, viu? Automaticamente. Então, você tem que fazer teste para reajustar. Como eu expliquei, aqui ele tem círculo. Então, em relação ao endpoint 1, ele vai ficar fazendo círculo. Se você colocar o race track, em relação ao endpoint 1 e o endpoint 2, ele faz esse movimento aqui. Vai lá, dá uma voltinha e volta. Vai lá, dá uma voltinha e volta. Então, ele sempre está em duas linhas retas ou então em duas curvas. Aqui, beleza. E salva. Agora, assim, deixa eu colocar a minha aeronave aqui. Vamos colocar Brasil, que eu quero a skin dele. Vamos colocar a CAP. Vamos colocar ele aqui. Aqui vai ser Park and Brake. Vamos colocar ele no 3. Mas deixa eu trocar a aeronave aqui. Aqui, beleza. Isso aqui vai ser eu. Beleza. Isso aqui é uma missão simplesinha, pessoal. Só para fazer os vídeos de régua. Então, até aqui nos outros mapas, eu não vou nem mostrar isso aqui. Só vou mostrar isso aqui no primeiro, só para vocês terem uma noção. Aqui eu tenho que colocar o número 49, que é a matrícula da aeronave. Beleza. Aqui. Aqui. Vem aqui, troca a skin. Aí, ó. Força Aérea Brasileira, matrícula 49, 4049. Eu vou colocar... Cadê? 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 Deixa eu só explicar uma coisa. Os modelos Mirage e o Seahauer, você pode colocar tanque de combustível vazio. Te mostro uma coisa aqui. Aqui ele está com 19 mil libras, né? Você pode vir cá e tirar o tanque. Olha lá. Ficou 6.900 libras, né? Aqui no 5, né? Aqui, ó. Empate. Viu? Tanque vazio. Tanque cheio. Empate. Ou em... Ou entre, né? Tanque vazio. Ficou pior. Só que eu vou levar dois tanques... Vazio. Quer ver tanque cheio? Olha lá, ele vai para 13 libras. 13 mil libras. Só que lá dentro do painel do Mirage, lá não conta em libras, é em quilo, viu? Deixa eu só trocar o tanque aqui. Tanque vazio. Beleza. Vamos usar essa configuração aqui. Aqui demora mais para ele encher, mas é mais interessante. Vamos salvar aqui. Vamos deixar ele aqui. Só criar um Z-Point aqui. AD. Vamos colocar um aqui e outro aqui. Beleza. É aqui que você... Só mostrar um negócio aqui para ficar mais rápido. Aqui, quando você for voar à noite, o óculos de visão noturna tem que estar habilitado aqui. Senão, você não vai acessar ele lá, não, viu? Às vezes, você entra na missão noturna, clica, clica e não acessa o óculos de visão noturna. Porque isso aqui não está habilitado no editor de missão, viu? É sempre bom deixar ele habilitado. Porque, às vezes, você pega a missão e só troca o horário e esquece de configurar aquilo ali. Copiou, pessoal? Beleza. Só configurar o preset do rádio. Eu vou trocar isso aqui no preset 1, senão ele começa a missão falando. Vamos colocar esse aqui no 6.6. E o preset 20 com 2.5.1. 2.5.1. Aí, eu ligo no rádio lá no preset. E a base aqui, que eu pedi para taxiar, é 2.6.1. 2.6.1. 2.6.1. Eu acho que não tem nenhum preset de 2.6.1, não, filho. Pior que tem, 16. Então, o preset da base é o 16 e o preset do avião-tanque é o 20. Tudo no rádio 1. Copiou? Beleza. A missão, tecnicamente, está concluída. Deixa eu fazer um teste para ver se o TACAM e o rádio vai estar funcionando beleza. E amanhã? E amanhã a gente começa as missões. Só mudar esse horário aqui. Vou colocar para mais tarde. 19 horas? 19 e 30. Bem tardinho. Isso aqui, geralmente, eu mudo algumas coisinhas antes de começar os vídeos para vocês. Aqui eu estou mostrando como é que eu crio a missão, pessoal. Amanhã nós vamos começar os vídeos de reabastecimento. Eu vou carregar a missão aqui só para fazer um teste para ver se o TACAM está funcionando e se o rádio está beleza. Eu já aproveito e fico sabendo qual é a velocidade, se a velocidade que eu coloquei aqui no waypoint 1 no racetrack está aceitável. Deixa eu carregar a missão aqui, pessoal. Coisa rápida. Aguarda aí. Beleza. Aqui, ó. Pera aí, deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Só tirar esse bingo aqui. Aqui, aqui ele está marcando 3.160 quilos. 3.160 quilos dá 6.900 e alguma coisa em libras. Em libras. Só que aqui no painel ele identifica como quilo. Então, é sempre essa medida aqui, do lado direito. 3.160 é o que ele tem agora. Quando eu encher o tanque interno e os dois tanques externos que eu coloquei lá, vai para 6.300 e alguma coisa. Aí, ó. Esses dois tanques externos. Vai para 6.000 e alguma coisa. Então, quando eu encher o tanque, aqui vai estar identificado como 6.000 e alguma coisa. Pera aí. Só afastar aqui. Parking break. Eu vou usar o Mirage só para reabastecer, viu, pessoal? Eu não uso ele para outra coisa aqui no DCS. Isso aqui é uma aeronave de saudosismo. Comprei só porque eu gosto da skin. Ó. Força aérea brasileira. Já vai. Você vai aqui no rádio? Pre-7.16, né? Beleza. Isso aqui é só um teste para ver se está tudo funcionando, pessoal. Call key. Enfield 1.1. Request taxi to runway. Enfield 1.1. Coloque. Clear taxi to runway 9. Runway 9. Beleza. Então, vamos liberar o parking break. Vamos sonar as rodinhas. E ele vai começar a rolar. Vou só decolar ali para conferir o rádio, viu, pessoal? Pera aí. Coisa rápida. A missão é amanhã, viu? Isso aqui é só um teste para ver se o Tacan e o rádio estão funcionando. Beleza. Olha o tamanho desse tanque. Vou contar uma historinha. Um dia eu estava lá na base aérea de Anapo, tirando umas fotos lá, naqueles portões abertos. De repente, uma criança e o pai se acionou do lado. Olha lá, papai. Olha lá o tamanho da bomba. É mesmo, filho? Olha o tamanho da bomba. Que bomba grande, né? Eu, como sou bom, fiquei calado, né, filho? Vai que o filho quer acreditar que o tanque de combustível é uma bomba. Olha, se o pai falou, né, é aquela história, acredito em tudo que o pai fala, né? O menino perguntou e o pai confirmou. Não, filho, é uma bomba. Olha o tamanho daquela bomba. Ô, coitado das crianças. Já é mal instruída logo no começo. Deixa eu mostrar para vocês. A máquina. Ah, esse tanque é grande mesmo, filho. Tem ninguém, né? Se não tem ninguém, eu vou. Vai ter vídeo noturno aqui também, viu, pessoal? Acompanhe os vídeos durante a semana aí que vocês vão ver. Isso aqui é só estou fazendo o teste para ver se está tudo ok. Vou testar o tacão e o rádio. O rádio da base está ok. Depois vou testar o tacão para ver se está ok. Amanhã a gente começa as missões. É lógico, nós não perdemos a oportunidade de dar uma voltinha, né? Vacilou, a gente está voando, pessoal. Ele falou pista nova, né? Aqui nos mapas do... Nas bases do cálculo, você tem que pedir permissão, viu? Nevada, antes de você entrar na pista, você pede permissão. Já no mapa do... Da Síria e do Golfo Pérsico, não funciona, não. Só quando você está dentro da pista que ele autoriza. Enfield 1-1, Colby, você está clara para o tacão, com a direita. Clim 300, at QSE 29.88. Viu? No mapa da Síria e do Golfo Pérsico, isso aqui não acontece. Isso aqui só acontece nesse mapa e no mapa de Nevada. Golfo Pérsico e Síria, para mim, não acontece. Ele só autoriza quando você está dentro da pista. Vou só decolar ali e ligar o tacão para ver se está ok, pessoal. Os vídeos começam amanhã, viu? Beleza, posso ir? Enfield 1-1, Colby, você está clara para o tacão, com a direita. Clim 300, at QSE 29.88. Bora lá. Aqui não tem jeito não, pessoal. Pode meter a mão no manete aí. Procurando o botão do recolhimento do trem de pouso. Sobe, barata! Trem de pouso. Trem de pouso. Beleza. É, decolava, faz tempo que eu não faço isso. Beleza, só ligar um piloto automático aqui, pessoal. Pera aí. Deixa eu subir aqui, pera aí. Oh, escuta o motor. Oh. 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 Deixa eu ligar o tacão aqui, pessoal, para ver se está funcionando. Só estabilizar ele aqui. Fica quieto aí. Tacão bem aqui do lado direito. Então vamos trocar para Y. Y. 55. 55. TR. TR. 55. Vamos trocar o preset do rádio. Vamos ver que altitude que ele vai falar. Tanque. Texaco 1, 1. Enfield 1, 1. Requestra de rejoin. Olha só, pessoal. Enfield 1, 1. Texaco 1, 1. Proceed to pre-contact at 17.000. 2, 2, 9, 0. Beleza. A velocidade... A altitude dele é de 17.000 pés. A velocidade média de aproximação, 290. Já sabemos. Agora vamos ver se o tacão dele está funcionando. O tacão aqui eu já configurei e liguei. Mas você tem que mudar aqui, ó. Aqui ele está no modo de navegação. TAC é o tacão. Aqui, ó. Ele está na nossa 6 horas a 24 milhas. Você quer ver? Deixa eu apontar para lá. Leve-se bem. Eu estou carregando dois tanques de combustível vazio, viu? Não abusa da potência aqui, não. Senão ele vai começar a tremer, como diz o outro. Olha lá, a setinha. Beleza. O rumo dele é esse aqui, ó. Olha lá. Essa é... É o rumo e a velocidade. É 24 milhas. A 24 milhas, a minha frente, a 17.000 pés aí em cima, ele está em algum lugar ali. Amanhã, amanhã... Você vai voltar aqui no meu canal e vai escutar o vídeo da missão. Então, amanhã é terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Até sábado vai ter vídeo de reabastecimento. Copiou, pessoal? Naquele esquema, gostou do vídeo? Dá o joinha. Não gostou? Dá o dislike. Mas o principal, compartilha o vídeo. Compartilha o vídeo, pessoal. E assina o canal. Não custa nada. É só assinar aí. Só para dar uma força. Durante todo o mês de julho, tem vídeo de reabastecimento aéreo aqui no canal. Hoje, eu estou montando a missão. Amanhã, começam os vídeos. Valeu? Todos os módulos que eu tenho, eu vou fazer vídeo de reabastecimento. Olha lá. 17 milhas. 16.6. Quando eu chegar na altitude, que eu já até passei, né? Quando eu chegar na altitude e na distância, eu localizo o avião do tanque. Valeu? Amanhã, a gente executa a missão. Deixa eu ver um negócio aqui. Aí, ó. Aí, eu estou indo no rumo dele, ó. Copiou? Amanhã é a missão, pessoal. Não esquece, não. Assina o canal aí para receber notificações. Ah, só um detalhe. O YouTube não notifica ninguém, não, pessoal. Segue no canal aí que você vai ver o vídeo. Valeu? Vou... Na descrição aqui, do vídeo aqui, tem o site do meu canal. Coloca na sua barra de serviço aí para ficar mais fácil para vocês. Valeu? Fui! Fui!